Rasteirinha, Júnior, Wagner Love deixou passar na samba pra equipe da Corinthians Voltou pra Wagner, recebeu, tocou atrás, bola ali pro Pedrinho, bateu, é gol! Gol! É do menino maluquinho da Piau, Pedrinho! O Corinthians tramava a bola pela linha lateral, Wagner Love, Wagner Love, quem apareceu? O menino Pedrinho chutou, a bola desvia na zaga do São Paulo, o Volpe caiu pro lado, amigo! A bola foi pro outro, o Corinthians abre o placar aqui em Itaquera, agora! Ah, Pedrinho, Corinthians 1! Um zero pro São Paulo, o sete deste primeiro tempo! De torcedor pra torcedor! Rádio Curingão, dez anos! Dez anos!